Fala aí galera, bomba na área, trazendo hoje a parte 2 da rebelião, a gente acompanha a parte 1 lá no server 502, essa galerinha aí quis juntar as tribos para atacar a mercosul, e a gente revidou né galera, então acompanha a parte 2, foi bem, PVP bem intenso aí, a gente foi lá com um gigante, um peteiro, e mostramos para eles como é que se faz um PVP né, então, também queria pedir desculpa aí galera, demora por postar vídeos né, estou levando alguns dias e tal, que eu estou com alguns problemas de internet, tive que mudar a cidade e tal, então vou tentar estar postando vídeos mais frequentemente, Eu tenho muito conteúdo aqui de Ark, de outros jogos, que está tudo na fila aí para você mandar o upload, mas estou com alguns probleminhas de internet, onde eu morava a internet era melhor, aqui é um pouquinho pior, é diferente, cidade menor né, então é isso aí galera, se liga no vídeo aí, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, valeu, falou! Olha eu pegando esse cara aqui ó, cara, eu gostava tanto desse bioma aqui quando era floresta, cara, você quer ir pegar um, um peteiro pra você? Meu, pra mim? É? Não, 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 vem aí, tá no chão, velho, tá muito no quadro, então. Eu com o animal, velho, eu trajei ele. Ah tá, é na base no final ali, que os caras estão aí. Tá pelado tio, tá com o flore, o fur, o que que você tá? Ah, tá no peteiro, tem que tá com fur, tem que tá ali, correndo. Eu não tô sem nada. Eu peguei de um cara aqui, deixa eu te falar que eu não consigo, eu consigo, eu consigo, você vai querer, porra, não é só. Deu quatro depois de tudo. Já botaram cama aí. Nossa, tem uns trinta peter aqui, cara. Tá louco, velho. Eu acho que até é bom a gente só rodar e vir de gravar, porra. Não, 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 olha só, fica na posição, começa a tirar o peteiro, vai vir, faz isso. Você grava o cara, o cara vem te grava com o cara no pé. Cara, tem que girar lá mesmo, lá, pra ver se tem algum bicho no meio, tu lá voa dor, porra, eu matei um jamaque já, dele voa dor, já. Lago, lago. Meu Deus, já tá todo mundo lá já, voa dor, já. Já tá todo mundo lá, rolando a treta aqui. Eu vou esturar o voa dor deles, hein. Dá cobertura aí, ô. Já tá aberto, tá, porra. Já tá aberto, já. Vai ter quebrar aquelas plantas, ô. Tem torrents na base deles. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Tem torrents ali ou não? Não sei. Acabou, já abri. Tem planta-x, pô. Tem planta-x, pô. Não, tem não. Foi barulho do pé do penteiro, eu acho. Tentou pegar. Peguei um, peguei um. Traz pra fora, traz pra fora. Pra cima do muro aqui. Deixei em visão privilegiada. De trouxe, tio. Larguei. Peguei, peguei. Pega o meu loot. Eita porra, o Shark Drago morreu. Eu larguei o Shark, na hora que eu larguei o cara me pegou. Eu? Pera. Pega o penteiro aí Shark. Nossa senhora. Eita. Puxa o penteiro lá. Alguém. Onde você deixou ele? Ele morreu do lado esquerdo da base. Você olhando de frente perto do lado esquerdo. Peguei um cara, tem um cara no meu pé aqui ó. Vem matar ele, vem matar ele. Onde você tá? Onde você tá? Tá me dando sniper aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui pra trás. Vai pra cachoeira. Vai pra cachoeira. Tem um monte de penteiro desde o chão aqui ó. Ele tá de paraquedas, vai. Ele tá de paraquedas, vai. Ele tá de paraquedas. Ele tá de paraquedas. Tô com medo do caminho aqui aí. Vira nele. Cadê ele? Cadê ele? Eu matei um cara que eu tava de raide, mano. Opa de raide. Ó, pessoal. Vem aqui, cara. Se não tão me vindo aqui. Tá de paraquedas. Tá de paraquedas. Tá de paraquedas. Matei um penteiro. Matei um águia. Vai acabar. Tô de paraquedas. Outro paraquedas é filho da puta. Ó, tem até lobo aqui, mano. Na treta. O... Oi, Insane. Cadê você, cara? Tira no cara aí, tira no cara. Tira no cara. Eu morri, cara. Não consigo dar spawn aqui, spawn aqui, não? Não. Tive que nascer na... Na pirâmide. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pegou, pegou. Ah, o Peter, olha lá. O Bila. O Peter tá comigo, tá comigo. Beleza, eu tô indo. Poxa, eu já peguei as armas aqui e as balas. Paraquedas. Caralho, quanto paraquedas, mano. Não quero esse estimulante aí, velho. O cara me jogou. Hihihiii. Tá batendo. Eu acho que o cara tava farmando, mano. Peguei o cara com... Ai, o cara me jogou. Ah, não, velho. Perdi tudo, velho. Caralho, posição medícola também, velho. Me deixaram. Muita coisa, muita. Tem medo de foito aqui, velho. Caralho, paguei o cara. Vai começar a uma espécie de marina aí. Ah, a gente não viu o Peter aqui, o Peter aqui, a papada não é não. Os bichos estão tudo no neutro, velho. Mateu o Peter, mateu o Peter, mateu o Peter, mateu o Peter. Mateu o Peter, mateu o Peter, mateu o Peter, mateu o Peter. Mateu o Peter, mateu o Peter, mateu o Peter. Mateu o Peter, mateu todo o mundo, é aí. Tem cama para nascer aí perto? Tem que nascer na pirâmide voando Tem jeito com cebola flash Pega ele pinteiro ali Puxa esse pinteiro Pega esse pinteiro e puxa o loot Tem um pinteiro que deixou o loot Tem que ver Eu deixei o loot no pinteiro Puxa esse pinteiro Puxa esse pinteiro Puxa esse pinteiro Eu já chamei o pinteiro Pinteiro dos cara É que não Eu estamos fazendo o arinho do embeg Entendeu? Adoro quando eu dou take out Puxa das foras Puxa esse pinteiro Ah, que se tem que vêm Vamo só de lugar O giganto Volta aqui giganto Onde tava? Peguei pinteiro Peguei pinteiro Peguei pinteiro que eu tava É, pegaram o pinteiro que eu tava Não tenho na base O pinteiro ta no saco de dormir ali, pro Tudo perto do... Ó, tem um pinteiro aqui comigo, que é o seu, cara? Cara, ô Mari! Carlinhos! Protege, protege! Protege eu aqui, Carlinhos, aqui atrás! Esse cara tá muito, velho! A terceira vez que ele vem tentar pegar a gente! Gente, vocês ouviram o truque aqui? Tem gente que faz um pinteiro, velho! Ele tá tentando me gravar, ótimo! Tem um pinteiro aqui com uma bomba sal, é isso? Eu faço a samba, samba! Tá tentando me gravar o cara do giganto lá, ó! Aí, o que ele tá tentando me gravar? O bomba conseguiu, saí lá! Por aí, por aí! Ah, isso aí! Peguei um pinteiro! Nada! Que cara tá procurando aqui, cara? Pegou eu! Caralho, short! Eu peguei o quê? Não tem nada, mano! Tentando voltar pro site aí! Que questão de luxo no chão! Não tem nada, não tem nada! Peraí, não tem nada aqui, cara! Não sei o quê que ele tá procurando! Olha os estervos chegando aí! Olha os bichos que estão pra fora aqui, ó! Não tem nada! Não tem nada! O que é isso? A Janet matou o carninho! Como que é isso? Outra Janet! Olha como tudo do Janet! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! O cartarugo do cara aqui, velho! Tudo aqui fora, pô! O cartarugo de casa! Alguém mata uma gigana aí! Cidadão, gravou! Alguém pega o gigana! O cara gravou o gigana! Ele morreu pra tartarugo! Caralho, morreu pra tartaruga, mano. Que porra era essa manha? Nossa. É, eu respawnei ali, mas eu quero que alguém respawnei perto. Alguém botou cama já? Alguém pega a gigana aqui. Parece que você botou uma cama aí. Gente, alguém colocou cama? Você não colocou a brisa? Traz cama, cara. Tem que trazer uma fundação. Não, não colocaram. Tavam fazendo as slimpe bags. Ninguém, acho que vou pra fazer a sua. Eu tô com uma fundação aqui, eu vou por duas aqui. Alguém crafita uma cama aí? Bota aqui em cima. Do lado do saco de dormir lá que eu vou crafitar a cama aqui. Rápido então. Tá aí a fundação. Ó, deu. Obrigado a sumir um gigante aqui, né? Tem um cara de rex, tem um cara de rex, eu acho. Alguém pega o gigana então, pô. Tá todo mundo nos rex. Que massa. Pega um cara aqui, peguei. Alguém do rex. Alguém do rex. Alguém da follow no meu piteiro aí, que meu piteiro tá... Mata aqui, mata aqui. Tá travando o gigante, pô. Mata aí, bomba. Alguém da follow no meu piteiro. Alguém da follow no meu piteiro. Basta o meu piteiro. Basta o meu loot dele aí. Pega o loot dele aí. É isso, bom. Eita, bateu, peguei, peguei. Eita, bateu o cara do rex. Basta o meu piteiro. Beleza, pegou loot dele. maria e velho o cara me pegou aqui mano a outra não deu um apoio para o cara mesmo a quem está aqui que precisa de roupa aí tio vem aqui onde está os piter aqui em cima cara eu não posso nem ser jogado em palha aí onde você está tio não tem ninguém nosso de águia né deixa o meu piter para o meu piter no gigante não tem ninguém de águia não onde você está gente presta atenção o trupeu está tendo socorro ele está com o gigante e um piter travado o cara está ali com o rex para cima do gigante não tem nada gente tem que sentar no gigante o piter está no solo do trupeu é que o trupeu morreu esse gigante vai morrer com os rex dele ele está no solo do gigante o piter que eu dei o jota quando assumiu o o broke cara não tem ninguém nada é o não tê ninguém cara não tem ninguém eu vou sacrificar um piter para me pegar esse gigante eu já to nele tio sou nele deixa ele comigo vai que orعubado olha que orعubado olha tem ai vai vai quebokado olha tem ai É isso Ta tudo aqui atrás Vamos organizar isso Dá uma recuada ai Tem cheater Tem cheater lá Galera, dá uma recuada ai Faz as fama ai Espera um pouco Morreu outro giganto Ah, o giganto ta na água Eu tava nele, o cara me tirou Os rex não tem ninguém É só morder lá Tô dando a volta pra la de novo Adeu amigo Pegou pro planada ai, idiota Eu não consegui pegar meu piteiro não Caramba Tem um cara de água Que é morder o piteiro aqui em cima Ta Precisa fazer cama Precisa É uma hora que eu te ver É uma hora que eu te ver Ali É possível levar um barquinho com cama Tem um monte de piteiro ai Tem uns barquinhos prontos já Tem cama dentro Então já é caminhada pra la Tá, então eu vou ter que voltar pra base Porque eu tava indo pra dar apoio Chega aqui na cachorra Tô dando um monte de piteiro Tô dando remote use aqui no piteiro aqui Tô dando remote use aqui no piteiro aqui Tô dando remote use aqui no piteiro aqui Nossa, pega esse aqui, pifolho Pega aquele ali ó Pega esse lado aqui ó Pensa, pega esse piteiro É meu Deus Olha aí no Piteiro, velho Peta no Piteiro, vem vindo Meu Deus da vida, tá tudo em cima de mim, porque eu matei o cara Pô caramba, que lugar bugado aqui ó Morre, morre. Vai, gira, gira no rex, velho, gira no rex. Tá comendo aí o rex ou... Oxi, como é que eu tô comendo aqui? O rex tá morrendo, vai morrer, vai morrer. Filaca, vou morrer. Pois é, rex, é difícil morrer, mano? É, acho que ela deve ter mais ou menos, e o Coisa tem, não tem dentro, não. Não, eu tô matando os bichos dos caras, os bichos vêm em cima de mim, pô. Aqui, ó, os cartarugos dos aqui, escondidos aqui. É, recua, recua. Recolhe esses bichos, gente, entra lá. Alguém pegou o Pitera do Bila? Peguei, tá comendo. Tá. Tá tudo me seguindo, tem dois que ter me seguindo. Bota tudo lá onde tá as camas lá, por favor. Tá levando o... Você vai gritar? O... Tem paraquedas? Fora. Alguém tá fargando aí, galera? Não, eu não tenho paraquedas. Olha, ele não come tudo, eu tô na proteção aqui. Pra direita a gigante, tem duas tartarugas aqui dentro Quarto e meia pega e dá uma ré aí, tá dando jota Tá bom, aqui tiveram o filtro, eu tinha vindo prazo Grabei no nego, grabei, grabei nego, grabei nego, grabei nego Mata aí, porra, caralho Aguenta aí, cara Que alegria Ah lá, velho, mataram Você Tem que morrer, velho Então, me mataram, porra, o Dudu falou nada, cadê alguém, porra Tu tava falando que tava matando o cara, porra Não, eu falei, gravei, não falei que eu matei, porra Tem que chamar o piteiro aí agora, eu tô com o bombassauro Não Vai ter uma águia ali duas horas, se ele vier no piteiro também, olha atrás Sim Eu morri, eu tô levando um barco, aí Vem vindo, andando na maciota aqui, quem é? U Aqui tu, aqui ó, U Ei, volta bicho Tira essa águia aqui, cara Nossa, mas uma águia tem um piteiro aqui ó, leva pra lá pra cima Bota lá Vamo lá, ô, ô, ô Gigano Olha o cara voando aí, ó, por cima Tá tentando te pegar Do Gigano Porra Eu vou parar de falar, senão não deixa minha mulher dormir, cara E ai, deixa minha mulher sair daqui do lado, é que chama DarkHald E ai ó, atrás junto com os bichos aqui ó Eu tô vindo no piteiro Taffi tá rito no teto Tem que te fravar mais perto Taffi tá rito no teto, viu, tem que te fravar mais perto E ai tem bala de roquet aí Taffi tá rito no piteiro aí, numa águia, eu piteiro Peguei aqui Que merda Peguei a Hothp aqui, tem 11 balas Ta, alguém tem que pegar, deixa eu pegar essa piteira aqui e botar lá para cima Se não, vai acabar morrendo Peguei o trupeu, pega esse piteira aí Peguei o trupeu Peguei o trupeu Eu peguei? Não pegou? Não, não pegou, ta vindo pra mim Tô pegando bomba a sala Então bota ele parado ali em cima Deu Tu ta no gigando ou bomba? Tô, bota ali no gigando Esse foi Nossa, ta morrendo Tô me dando uma bola Tô me dando uma bola Pera ai Tô me dando uma bola Ta né Eu botei assim Não tem um Mas eu não sei que nunca no subscente Deu vai Eu vou morrer só no descer do gigando Pera que eu te boto no barco, pera ai Tô parado Deu, deu, deu O gigando ta neutro Bota pra cima, bota pra cima Botei, botei, botei Alguém tinha botado neutro assim Quer ficar com o piteiro ai Eu fico no gigando? Não, não, relaxa Ah, esse pego mal aqui Não, não, volta assim É o Carlinhos, é o Carlinhos Seu gente não demonstreu Coloca-te ao lado Coloca-te ao lado Cuidado ai, ô Cuidado ai ô Ô Carlinhos, dá uma recuada ai que ele vai notificar velho Beleza Só que tem um monte de pelado aqui Epa ai Ah, eu vou morrer Prevo Prevo Mas pega umas caras do meu piteiro Vamos embora Deixa eu guardar umas paradas ali Parada Ó o Rapi, corre Olha o pelado de onde Cuidado, é o gigando agora recua, recua Uau Não, 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 não Ok Pô, malta, portão de recuas Cê morreu Peguei Pq Quando o recuas Cê morreu Boa Para o gigando Pera ai ô Tá vindo o recuas Corre bomba, corre Ali, valeu, valeu, valeu Peguei aqui ô Peguei aqui ô Peguei aqui ô Já na do- do recuas Estou vendo a boca do gigando Valeu, valeu Só deixa Eu vou morrer, gente Pera, pera, cuidado que tem um poteiro aqui Eu vou bombar Eita, outro clique aí Pera, pera Pera, pera Eu sei, eu sei, eu vou morrer Tem um poteiro dentro dele Eu vou matar o poteiro, eu te pego aí Eu te pego aí Me mata Mata o Rex aí, pô Vou te pegar, bomba Você vai quebrar, né Ah, é um Rex nosso aqui, pô Achei que era deles Nossa, eu falei Pera aí, cacete Vai até matar a quebrada Vai por boa a quebrada Eu vou morrer, tava gigante Nossa, puxa meu poteiro Puxa meu poteiro Uh, o cara me deu um headshot Puxa aí, puxa aí Puxa aí, puxa aí O sniper em cima do Barracão deles O meu poteiro na frente do gigante Puxa aí Puxa aí Puxa aí Eles abriram o berramante dele Eles aqui atrás Só senta o poteiro aí O poteiro tá voando aí, né É só entrar com o gigante aqui A gente lá no... A gente lá no... Mata o Rex ali Mata o Rex ali Eu vou fugir Alguém sabe por que a mira da sniper some? Tipo... A minha tá nação Não é pra caramba A minha é pra caramba A minha é pra mim Resetou? É só... Vira aí ó O cara tem papel de outro cara Eu morri, eu tava me gigando Tá, já puxei Não tem nenhuma cama ali ainda velho Caraca, um barquinho Um barquinho Já coloquei as duas... Peguei o bomba Ah Tá, pegar mais bala Lá na base É só ir no... No inventário do Mosasauro Que tem um monte de cama lá Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada É que eu tô longe Os caras tão comendo carne nobre velho Tô seguindo Onde tu tá? Um gigante Ah o tio Eita Também vou participar aí tia Eita Tem um piteiro aqui do lado Sozinho Tem um piteiro na... No mar voando ali É Sozinho Cara, eles tão dando flechada No giganto Hehehe Boa da cara aí Boa da cara aí Puxa aí de uma missão Pera na mid-rex Pera na mid-rex Pera na mid-rex Deixa, deixa eu ver Insane puxou o piteiro Que tá aqui na água Eu morri O cara matou eu no... Mario, você tá do lado do... Do giganto, né? Tô no giganto E um rex grudado na bunda dele E um rex grudado na bunda dele É... tem cama aqui ou não? É... tem cama aqui ou não? Caravira de cama Caravira de cama Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei o rapo Cheguei o rapo Nossa, você pegou esse? Por que que você não pegou com plantinha Que o cacete é com a... Ué, achei que não sabe de onde que tava Ué, tava lá na bala Ó, tem três Peguei, peguei Mato de gano de pé Bato o rex dele Ele tá aqui, atama ele, atama ele Atama ele Deu pro cara aqui, ó Pô, vou fazer o deitim E esse estruturo aí Não é do gelo não, né? Não, lá, lá Alguém puxa o de gano aqui Alguém puxa o de gano aqui Alguém puxa o de gano aqui Ó, o de gano tá tomando dano aí Tem alguém né? É, não tem ninguém Ninguém Tô puxando Valeu Pegou ele? Pegou ele gano? Também Dá uma bomba ali em cima Do... Do... Tô sematique Eu to aqui Tô me esquentando aqui na ladeira dos caras aqui velho, não quebra a ladeira. Mano, tô morrendo também, eu vou ficar por aqui também. Pô Gigano, colome aqui essas pontas X, volta a cabeça e vamos lá. Alguém tem fibra aí? Eu tenho, dentro do piqueiro aqui. Ó, agora vem aqui, vem aqui Gigano, come isso aqui ó, isso aqui é só dar uma monhada aqui. Nossa, o Gigano tá comendo tudo mano. Físico, um monte de escorpiãozinho. Falzou, falzou. Falzou. Caralho, quantos escorpião os caras assim velho, é isso? Tô correndo, tô correndo. Ai, caiu. O que é esse sapi? Pai de servidor, que merda. Ai, como... Caralho, quantos escorpião mano, olha só isso. Olha isso, galera. Não mata, olha isso, tá levando pra fora. Olha isso. Joga uma granada, joga granada. O chefe é formigueiro essa porra? Pode desmaiar o jogante né? Como? Como ela, como ela que eu quero que eu cheguei? Como? Como? Nossa, velho. É muito velho. Olha isso. Abriu um formigueiro. Tchau. Tchau.